A Prefeitura de Nova Lima realizou a abertura da rua Manuel Moreira, que liga o bairro José de Almeida, MG 030, após uma emenda feita ao orçamento do município de Nova Lima, realizada pela vereadora Ângela Lima, em 2013. Há alguns anos, os moradores do bairro Ouro Velho plantaram árvores e diversos tipos de plantas no final das ruas, tornando as vias sem saída e sem acesso ao bairro vizinho. Nós temos essa rua, a Manuel Moreira, desde tempos mais ou menos do loteamento do bairro. E o que acontece? Isso é um pedido, uma reivindicação antiga da nossa população, para trânsito, melhor, para usufruir o trânsito, tanto faz das crianças, da área escolar, pessoal, para a gente transitar, ter mais acesso aqui ao posto, aqui em cima, né? Então, para o nosso dia a dia. E essa rua, devido a esse pedido nosso, agora nós conseguimos, através do Poder Público, ser aberta. Porém, tem esse empecilho aqui, dessas ruas aqui, que ligam o Ouro Velho nela, e o pessoal que se encontra, essa ligação. As ruas Alameda dos Pinheiros, das Nogueiras e Mangabeiras, são as vias do Ouro Velho que fazem ligação ao bairro José de Almeida. Os moradores desobstruíram apenas a Alameda dos Pinheiros, e solicitam que a Prefeitura faça o mesmo nas outras ruas. Eu agradeço a Prefeitura por estar fazendo esse trabalho, abrindo a rua Manuel Moreira. Só que, para ficar completo esse trabalho, a gente está reivindicando também as aberturas das ruas que dá dentro da Manuel Moreira. Como os moradores do bairro Ouro Velho plantaram, cercaram, puseram essa cerca, até entendo, na época que eles fizeram isso, Eles colocaram porque, na realidade, era só um matagal que tinha do lado, a rua Manuel Moreira ainda não tinha sido aberta, mas agora não há necessidade dessas ruas permanecer fechadas. Então, nós estamos reivindicando a abertura dessas ruas que caem aqui dentro da Manuel Moreira.